O ex-presidente Michel Temer chegou à sede da Polícia Federal nesta quinta-feira em São Paulo, quando faltavam poucos minutos para as três da tarde. Temer deixou sua residência para se apresentar voluntariamente à Justiça. Acompanhado pelo advogado Eduardo Carnelos, ele aguarda a definição do local onde ficará preso. Mais cedo, a juíza Carolina Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, tinha dado prazo até às 17 horas para que o ex-presidente se apresentasse. A decisão também vale para João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima. Temer e o Lima foram alvos da Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Lava Jato, no Rio de Janeiro, que investiga desvios da ordem de US$ 1,8 bilhão nas obras da usina nuclear de Angra 3. No dia 21 de março, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, acatou o pedido do Ministério Público Federal e decretou as prisões preventivas de ambos. Na ocasião, eles foram levados ao Rio de Janeiro, onde ficaram detidos por quatro dias.